Tipo a sua visão, tipo um oftalmo Fazer rap, irmão, é tipo ler um salmo Às vezes te salvo dos sete palmos Longe do auge, olha que eu já fiz uns sete álbuns Marinheiro bom, nunca se faz em mares calmos Um amor também pode virar um grande trauma É meu karma, tipo cebolinha Troco R pelo L pra fazer com alma, não com arma Nada do que eu trago reencarna Por isso que eu não trago nada Além de papel e palavras que valem mais que carpas Eu juro que eu morri, mas não vi anjos ali tocando harpas Só vi o tridente na minha frente com uma capa Quantos presos nessa escuridão querendo saber como escapa Meu caderno é minha saída do inferno Eu tô escrevendo pra ver se eu acho a cópia desse mapa Me sinto como Cristo no dia da ressurreição Como gruda buscando a iluminação O barato é louco, o processo é lento Eu também já quis o topo Mas a jornada não é pra cima, é pra dentro Lembro do vale das sombras, já estive no fundo do fundo Hoje eu tô na superfície, te disse Tive que descer pra matar o tubarão que queria me c... Antes que é de subir, se dentro de cada alma existe um bueiro Que evitamos mexer pra não ter que sentir o cheiro Meus únicos companheiros que sabem os meus podres por inteiro São minha privada e o meu travesseiro Quando escrevo eu saboto a morte Já me tenho medo de morrer A morte nunca vai me encontrar A brasa não escreve, o brasa é psicográfico A brasa não escreve, o brasa é psicográfico Enquanto escrevo me sinto mais forte Um beat do mortão pra mostrar que ainda estou vivo A brasa nunca vai me encontrar A brasa não escreve, o brasa é psicográfico Errou quem disse que meu nível é médio Não, meu nível é médium, eu falo por intermédio Mas toma cuidado porque o último João que pensou que era Deus foi preso por assédio É sério, poder te deixar cego Mas quando canto eu enxergo a mil léguas tipo Steve Wonder O ego te desmonta igual o lego Mas não tem super bonder E você esteve onde quando eu estive longe Que eu não te vi, agora quer colar com meu bonde Tô nem aí, toma pra você meu dedo médio Não te trago remédio porque eu não sou médico A poesia é minha mãe E eu tenho o complexo de édipo Um crente cético, tem dias que eu penso assim Como crer em Deus, se eu não creio nem em mim Mas tem dias que eu tenho tanta fé Que quando eu canto é como se um santo se ajoelhasse no meu pé E o que uma parte de mim duvida, a outra caneta Quando uma me esvazia, a outra me completa Busco a medida certa da minha contradição Minha razão me fez filósofo, meu coração me fez poeta Quando escrevo eu saboto a morte No beat do mortão pra mostrar que ainda tô vivo A morte nunca vai me encontrar A brasa não escreve, o braço não psicografa Quando escrevo me sinto mais forte No beat do mortão pra mostrar que ainda tô vivo Se eu falo pra ler, a morte nunca vai me encontrar Mas em braço não escreve, o braço não psicografa Eu não TV photo, eu não te trago, o braço não ponei o graça Psicografa Conversando com os mortos, no beat do mortão Do, do, mortão DJ Cordo Yes it is It's a wonderful thing